E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou abrir este pacotão gigante que chegou da grande gente Eu mostrei pra vocês lá no Instagram e também na página Mas eu não abri quando chegou porque eu queria que a gente abrisse juntinhas E pudesse ter essa surpresa ao mesmo tempo Bora lá? Eu quase morri de curiosidade ontem, né gente? Mas como eu criei uma look boa pra poder gravar pra vocês Então eu precisava ver aqui com os sujos Tem um rasguinho aqui que eu já dei uma olhadinha Então eu vou aproveitar esse rasguinho já e abrindo ele Pra quem não sabe, pessoal A grande gente foi onde eu comprei o berço, os acessórios pro Levi também E algumas roupinhas milhãozinho E se não me engano eu tinha algumas outras pecinhas dele E assim é tudo... Ah, é muito fofo! Olha gente, eu tenho um cachorrinho dessa linha aqui Não sei nem por onde começar o rasguer mais Ai gente, gatinho! Que bonitinho! Ai, que bonitinho! Acho que esse é o cachorrinho Ah, ui! Que amor gente, sério Vou estar no chão pra comer Porque eu estou no sofá Esse aqui eu cheguei a ver no site Esse kitzinho Esse aqui fica na cabeceira Esse aqui a gente bota na lateral Aqui Ah, é a tela do berço Pra nós é muito importante Porque o nicho de morro tem muito músculo Pra colocar em cima do berço Que legal Essas coisinhas a gente realmente não tinha Porque eu fui deixando, fui deixando, fui deixando Esse aqui mesmo, não, quando ele vem chegar eu como Esqueci Mas olha, com certeza chegou numa excelente hora Porque ele tá quase aí, né gente? Aqui tem um travesseirinho Imagino que isso aqui seja uma fronha Ah, que bonitinho! Aqui tem um lençol de cima E um lençol de baixo Aqui tem um edredom A gente também tem um edredomzinho desses Que eu comprei na Grande Gente Só que ele é um azul mais clarinho com bege Achei muito lindo, por sinal E aqui é um rolinho Pra colocar na outra ponta do berço Gente, eu acho que vai ficar muito fofo Lá no cantinho do Ereville Porque a gente escolheu bem essas cores assim Azul marinho, branquinho E uns tons de bege Então eu acho que vai ficar bem fofinho Então vamos continuar o vídeo lá em casa Que eu vou botar na cama pra vocês Tchau! 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 Então era isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse nosso recebido de hoje Eu amei muito, muito, muito ter esse kit da Grande Gente É super fofo Como eu já mostrei pra vocês Tanto no canal Quanto nas outras redes sociais Já faz um bom tempo que eu tô comprando a Grande Gente E não tive nenhum arrependimento Porque todos os produtos são realmente bons E o preço deles que também é muito favorável Além de que a gente mora bem no interior aqui Então muitas coisas eu não consigo encontrar Por isso que eu comecei a comprar da Grande Gente Por indicação de uma cliente aqui do estúdio E sempre gostei desde o início Vou deixar aqui embaixo nas informações Outros vídeos que eu já mostrei Coisas da Grande Gente Outro pelo nosso cantinho E outros vídeos que eu tenho certeza que vocês vão curtir Um beijão e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!